Música Uau! E galera, mais um vídeo aqui do canal da Authentic Games e dessa música pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos jogar a lenda do herói Mano, esse jogo ele é muito legal família, porque ele tem algo que eu nunca vi em nenhum outro jogo Que ele é uma música, ele vai cantando uma música conforme a gente vai jogando E o legal que esse jogo foi feito por um amigo meu, pelo pessoal lá do Marcos Castro Cara, e olha que legal pessoal, eles me adicionaram também como um dos personagens aqui dentro do jogo Só que nós temos que liberar e vamos jogando galera, um dos objetivos vai ser tentar lá na frente liberar o Authentic, cara Então bora começar aqui o jogo, beleza, a lenda do herói Uau! Eu já cheguei a jogar um pouquinho pessoal, pra gente poder começar aqui pra ver Ele não tente fazer uma cobra e engolir moedas, isso não é engraçado Mas, qual que é a pira do jogo família? Eita, tá começando Eu vou até aumentar o volume aqui ó, olha que legal Mano, eu não sei nem se eu vou conseguir falar em cima do vídeo Eu já tenho a receita Mano, que legal velho Terreno Laragô Olha isso velho, tudo que eu vou fazendo ele vai cantando Se cometer um deslize eu vou dar de cara no chão Que caminho tranquilo Quase não há perigo Mas só porque falei a frente vejo um inimigo Toma, morre Toma, já foi outro Não vem indo por nada Mano, eu não vou conseguir falar neste vídeo Isso é incrível velho Parar de atacar serpentes, escolher o momento adequado As serpentes me atacam Isso me deixa confuso Se bem que elas vivem aqui E eu é que sou um intruso Vejo a frente uma estátua Parece ser armadilha Terei que usar o escudo Se quiser seguir Vai, 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 segura Nossa Ó mano, tem algum item aqui em cima eu acho Verdade, como é que cobra Toma Putz, verdade, mano Não dá pra olhar atrás dessa placa Trará, princesa Peraí, eu não me encostei ainda, hein Hoje eu tô pulando Se estivesse no nível do mar Olha, tem um cara ali, ó Eu me sinto tal Queria ser modelo Mas Cara, que fenomenal, velho E a princesa resgatar Um castelo? Que castelo? O cara tá mais perdido que tudo Eu não sei aonde estou Beleza, irmão Sua voz é estranha Ela não faz Na verdade ele não falou nada, né De alguma forma que entendo E você entende o que eu digo O papo é Que papo Não tá nem rolando conversa aqui, velho Mano, agora finalmente deu pra falar, galera Basicamente o que que rola aqui no jogo O jogo ele é uma história que ela é inteira cantada, pessoal Então conforme as coisas que eu vou fazendo Ó, ele começa a cantar Verdade Nossa, só porque eu fiquei parado, velho Verdade Verdade, mano Nunca vi um bloco voar Verdade, cara Ai, não, não, não Ah, morri, velho Ah, voltei Calma A forma que voa Mas essa se move também Aí, já foi Vara, princesa Desse lado, calma Beleza Vamos pular pra cá agora, hein Mano, então é isso, galera O jogo é inteiro cantado Eu vou ficar a grande parte do vídeo Curtindo e apreciando a música com vocês Porque a música é muito boa Com frio na barriga Ó, calma Tem uma cobra ali embaixo Toma Estranho seria se já estivesse perto do final Com visão de águia E a força de um leão Calma Já pula Toma Toma a serpente Sai daqui Sai daqui Boa, já levamos essa daqui também Pera, vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo, hein, galera Tá, desse lado não tem nada E isso é muito legal, né, pessoal Enquanto a gente vai jogando Ele vai zoando com o próprio jogo também Quando ele falou ali das árvores todas serem iguais Dos blocos não voarem, velho Que ele nunca viu isso Mano, isso é muito engraçado, família Ó, vai voltar a música, hein Eu acho Mas eu nunca tinha visto isso Um jogo que ele é cantado Com as ações que a gente vai fazendo ao longo dele, né E ainda mais por ser um jogo brasileiro Meu, uma moeda de ouro? Uma boa pergunta, hein Toma Sai, serpente De novo Verdade, hein, mano Eu quase morri aquela hora Pera Não What? Valeu, mas Acho que não, hein, velho Moedas que voam valem a mesma coisa que a outra Só aquela ali, hein Tive que fazer o caminho de novo, hein Pera Peguei, peguei a que vale mais Ai, ai, ai Calma, 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 calma Tô lutando com ela Minha tensão se redobra E tá mesmo, hein Aí, trabei meu PC aqui, velho Cara, eu apertei tanto shift Que travou o computador aqui Se não é incerto Devo ir até o fim Beleza, peguei Paguei Nossa, já foi, já foi, já foi É quase um vício Muito bom, né Nossa, não, não Calma Cadê, cadê Quanto se pode aguentar Beleza, tô aguentando, hein Tô aguentando porrada, hein Segurei ali um tanto, hein Ó, acho que passamos em pontuação Conseguimos pegar quantas moedas Levamos 67 moedas em 7 minutos E pegamos as 3 das 3 Tinham 3 notas e 3 baús que eu nem fiz Sei Tenho certeza Pão, parão, parão, pão, 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 pão Eu vou deixando o like Porque esse vídeo tá legal E agora o maninho Clicou no gostei Só não esquece de comentar Também o motivo do mês Agora vamos seguindo Pra próxima aventura Se inscreve no canal E vem participar dessa doçura Se tudo mudou Que legal, velho Incrível Toma Toma Olha, é novo Nossa Olha Será que dá pra segurar? Escorrando do mundo Damos de cor Faz sentido, hein Esse sol tá até fogo Tá subindo Que raro efeito Ai, caí Calma, calma Muita calma Peguei Verdade, hein Quem come moeda? Ah, já subi, hein Tendo que ir pra outro lado Toma serpente Me deixou com tontura Pera aí, ó Aqui, ó Agora eu fiquei com tontura, hein Tô tonto, tô tonto Mano, fenomenal, galera Eu nem tô falando direito no vídeo Pra não estragar, ó É muito bom, velho Muito chão pela frente Aqui, ó Toma Boa É isso mesmo Mano, imagina se eu fosse cantar minha vida Hoje o Marco Túlio Gravou um vídeo Subiu pra o YouTube Para seus inscritos Isso é fato, hein Isso é fato E o Marco Túlio postou Um vídeo novo no canal E tá tentando narrar Esse vídeo legal Calma aí Ai não Nossa, quase morri E tá quente mesmo, hein Tá até soltando fogo aqui Ó, o bicho Beleza, pode jogar Pode jogar Segura que a gente vai, mano Toma copa E ficou muito boa Sua música agora E eu vou terminando Esse vídeo logo embora Não fez sentido Não fez sentido Mas vamos indo, vai Vamos indinho, galera Vamos aqui Opa, achei um baú novo, hein Não fez sentido Mas é igual a ele Junta coisa aleatória A bola de fogo Encontrei Uau Faz sentido Total E já que não me queimou Também Uau Nossa, poder novo, hein Segurando aqui, ó Ah, legal, ó Eu seguro a minha bola de fogo Agora, quando eu seguro a espada, né Eu solto a bola de fogo Beleza, já carreguei Pode ser complicado Mas não jogarem a toalha Despeito que a solução É essa fornada Já, ei, mano Tô à frente, hein Ponte descer do nada Também, isso não faz sentido Focou Aqui, ó, tem outra Pera Nossa, defendi Já fiz De pouquinho em pouquinho A gente vai Vai nada Ai, vai, vai, joga Nossa Vai, vai, joga, joga, joga Não vai mesmo Toma Nossa, subiu a moeda Vamos matar Lá embaixo Cara, eu tô um absurdo No jogo, né E é contando o dia, velho E vou seguindo agora Pulei a bola Pulei a bola Meu Deus Desviei de duas bolas Caraca Beleza, já fiz isso É isso aí mesmo, velho Tô pulando igual no circo aqui Calma, ó Vamos descendo aqui desse lado Toma, toma cobrinha Ai, passou a plataforma Mas muito massa, né, galera Que aventura legal, hein, velho Nunca tinha visto um jogo assim E a história legal Jamais Só vamos seguindo Tô seguindo Nada mesmo Mesmo não Como é que vai ali embaixo, hein Ó, tem uma musiquinha ali, hein Será que é de... Ah, aqui, ó Secreto lugar Achei De ouro Aí são várias Meta Minha meta Já achei ela Ah, tem uma E com uma espada de fogo também, hein Você esqueceu de dizer da minha espada aqui, hein Só toma, serpentinha Beleza Aqui, ó Tem uma passagem secreta aqui, hein Olha, mano Que o pai tá brabo, hein O pai tá um absurdo Aqui, ó Vamos jogar desse lado Toma, toma Aí, defende Beleza Vamos jogar lá na outra Ah, tem um negócio pra ativar ali, hein Uts Tomei um negocinho Mas já achei que vou fazer Pronto O vai acontecer Pera É verdade Tá, não Acho que é do outro lado, hein Nossa Eu achei que eu ia morrer nesse pulo aqui agora, hein Ah, só vamos seguidinho, hein, galera Vai Beleza Vamos pra cá Ah, que bom Aqui, ó Beleza Toma Ah, então foi por isso que não ativou, né Tem duas Obrigado aí, ô herói Valeu, Marcos Castro, por me contar o que eu tinha que fazer No meio da aventura Calma, não é possível Isso não é normal O que que não é? Novamente tudo continua igual É, porque tem a terceira, né Agora Agora encontrei a terceira fornalha Ativei minha espada Taquei a bola de fogo E a ponte vai ser abaixada Ei, já tô cantando aqui também, hein Isso é tão absurdo aqui no jogo Só vamos embora Eram três Olha, passamos mais uma, hein Pontuação, moedas Quantos que a gente pegou? Pegamos 132 moedas em 8 minutos e 31 E faça parar Sejam pontos e saudades ou cobras flamejantes Eu não vou falhar nenhum instante Fecham agora com tamanha majestade O castelo está perto de verdade Com minha espada em punho Vou alcançá-la final Me livrarei a princesa de todo mal Uau Mas bom, família Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um joinha Se quiserem a continuação Comenta aqui embaixo Eu quero a continuação do jogo Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau Falau E tchau